Olá gente, boa noite. Olá a todos os amigos do YouTube. Essas são umas pedras que a gente já tem muito aqui, mas eu gostei do desenho dela. Então resolvi fazer umas pedras diferentes agora, eu coloquei a ágata, fiz o vídeo das ágatas, aí resolvi fazer dessa aqui, gente, né? Muito bonita, né? Tem da pedra, né gente? Tô fazendo devagar, né? Pra vocês verem bem o desenho das pedras, olha que linda, gente. Linda, linda, linda. Parece até um... dois esqueletinhos, não tem mais. Três esqueletinhos dormindo numa caverna. Legal, hein gente? É minha imaginação, mas é o que eu vi aqui. E aqui, ó, uma pintura muito bem. Aqui em cima também dá pra ver uma pessoinha aqui, ó. Olha lá. Então, a gente que faz imaginação, a gente que pinta pedra, né? Então, pra quem gosta aí, né? Olha essa. Essas são lindas, né gente? Olha que beleza de pedra. Olha. Linda, linda, né? Então, com as pedras super coloridas da mesma, dá pra vocês verem, né? Então, indérgima, né? E o vento aqui tá... tá demais, né? Chega a noite o vento... apesar que hoje o vento é quase o dia todo, né? E agora o vento voltou com tudo. Então, olha que maravilha, gente. Vamos não achar uma pedra dessa, né? Ainda que não é inteira, né gente? Tá quebrada, né? Mas uma pedra dessa... Como você não gostar de uma pedra dessa, né? Tomara que esteja aí dando pra vocês verem bem, porque parece que eu peguei um lugar de sombra aqui, né? Eu acho que eu tenho que ficar num lugar diferente, né? Vou tentar virar aqui, ó. Pra vocês verem bem. Né? Então, vou puxar mais rápido. Se não, vai ficar um vídeo longo. É, tem mais uns pedaços. Ótimo. Olha. Então... É assim, né? Tô virando aqui pra vocês verem. Né? Vou pular pra próxima. Olha, gente. Parece uma pintura, né? Um quadro. Uma pintura aqui, ó. Muito lindo, né? Linda a pedra, né? Tô tentando buscar um lugar aqui, né? Pra vocês verem melhor. Né? Olha. Linda, 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 linda. Então, acho que deu pra vocês verem. E tem mais um pedaço aqui, gente. Tem mais uma aqui. Essa é grande. Essa é grande. Essa é um pedaço grande, hein? Aí, ó. Dá pra vocês notarem. É? Que é um pedaço bem grande. Muito lindo, ó. Olha que pedra. Olha que pedra, gente. Que linda. Aí, você nem imagina, né? Você acha uma pedra dessa inteira? Aí, você vê ela aqui. Tipo, aqui, né? Ela é bonita, né? Mas, você não imagina as cores dentro dela, né? Olha as cores dentro dela. Então, olha. Perfeita, né, gente? É tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu que amo coisas coloridas, né? É um prato cheio, né, gente? Gente, olha. Olha a maravilha dessa pedra. Maravilha. Não sei se tá dando pra ver aí. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, né, gente? Pra quem curte pedra aí. E deixar seu joinha. Se quiser, pode ficar à vontade com o comentário, né? Tocar o sininho pra receber novos vídeos. E eu desejo a todos, amigos do YouTube, aí uma boa noite abençoada. A todos mesmo, gente. E eu agradeço de coração. E vou deixar aqui, vou tentar, né? Fazer uma imagem boa aqui. Sem tremer, mas tá difícil, gente. Tá difícil pegar um lugar aqui bom, né? Um lugar parado, né? E tá complicado. Tá complicado. Vou ficar aqui tentando, né? Tentando, porque desisti jamais. Mas só que o vídeo fica comprido. Então, eu vou tentar aqui fazer uma gambiarra aqui, gente. Mas não dá, não. Uma vez aconteceu isso pra mim. O vídeo foi pra... Pra um X, né? Mas eu vou... Encerrar aqui mesmo, gente. Boa noite aí, gente. Fica com Deus.